Fim de ano, na Globo. De Natal, um presente para todas as crianças. TV Colosso Especial. Mandei preparar uma festa pra ninguém botar defeito. Ai, ai, eu já estou empolgadíssima. A turma está com a gorda toda. Vai ser dada largada pra uma grande aventura. Aí, galera, entra nessa, vai ser o vídeo. TV Colosso Especial, neste sábado, 11h30 da noite.